Quando era criança, eu sempre gostei, o ritmo do meu coração é o samba, é o Zonoguera, é o Cartola e tal, mas eu sou bem eclético, eu gosto de música bonita, eu gosto de Netskin Cole, eu gosto de Frank Sinatra, e assim, eu acho que o maior culpado disso tudo são esses dois aqui, são os meus dois ouvidos, porque em 13 anos eu conversava com esses caras e eles gostavam, porque eu falava coisas que um menino de 13 anos não falava. Assim, eu perguntava, Arlindo, e aquela sua música que o Fundo de Quintal gravou naquele disco de 1918, aí ele olhava assim, como é que você conhece essa música, essa música não é conhecida? Então eu sempre fui pesquisador, desde 12 anos de idade, meus amigos escutavam hip hop americano na escola, e eu escutava João Nogueira, Nelson Cavaquinho, Zerka, eu sempre gostei dessa praia, e não tem jeito, é meu ouvido mesmo. Antes de pegar o Covid, eu tava acordando, incrível isso mesmo, eu tava acordando, pegava o violão, pegava o violão, e tomava café da manhã com o violão, já tentando fazer música. Eu fiz bastante música com um chará meu, que mora em Padre Miguel, chamado Léo Pérez, que é meu parceiro nessa música, quando isso tudo passar. A gente fez mais de 15 músicas juntos aí, virou o maior parceiro da minha vida aí, que eu nunca tinha feito tanta música com uma pessoa só. Oiê, boa tarde, eu tô aqui me arrumando com meus lenços da Scarf Me, tentando inventar uma coisa diferente aqui, adoro invenções de moda. Vou conversar com outro Léo, esse é o Léo Russo, Léo Russo, menino bonito, sambista decente. Eu adorei uma história que o Léo contou, que eu espero que ele conte aqui pra gente, que a avó botou a música dele pra tocar, ele ouvindo na casa dele durante a pandemia. O Léo Russo tá na área, se derrubar é pênalti, mas ele é amigo do juiz. Tudo bem, graças a Deus, estamos na batalha. Olha ele aí, garoto bonito, garoto bom. Ô Léo. Samba, tudo bem, meu querido? Tudo bem com você? Comigo tudo bem, apesar que hoje foi um dia muito triste, eu quase não dormi essa noite com o nosso amigo, com a perda do nosso amigo, Eduardo. Acabei de fazer uma live com o Nelsinho Freitas. Nossa, ontem à noite, quando eu recebi a notícia, eu tive que ficar acordado há horas pra poder conseguir. E nem é aceitar, mas é assimilar, né? Pra poder... Que maldade, cara. Que sacanagem, né? É um amigo muito querido, que a gente mora perto. Esse ano nós ficamos mais... Opa. Enfim, sempre juntos e muito amigos. Uma perda muito grande aí pro nosso Brasil. Um grande ator e, acima de tudo, um grande ser humano. É verdade, alto astral. Léo, tu teve Covid também? Tive, Leda. Tive Covid. Foi bem forte. Não cheguei a ser internado, mas tive quase todos os sintomas. Tosse, febre. Uma febre que não parava. Durou sete, oito dias a febre. Tive tremores de madrugada. Muitos tremores, nossa. Acordava assim, com o queixo batendo. Uma coisa horrível. Suava muito dormindo. Enfim, perdi o olfato, o paladar. Mas esse olfato, o paladar, que todo mundo pergunta, pra mim foi o mais brando de tudo. O pior é a tosse, a febre, os tremores, as dores no corpo. O psicológico também vai embora, né? Assim, e pegou o meu pulmão, que é isso aí que deu a febre. Pegou 25% a 50% do pulmão, comprometido. E o lance é que você é muito novo, né, Léo? Quantos anos você tem? Tenho 31. E não tenho... Sou diabético, não tenho pressão alta. Tenho uma pressão ótima, 12 por 8. Enfim, foi forte. Você é um garoto, né? Você é um garoto, essa que é a verdade. Porque eu tive tudo isso, mas eu sou uma senhorinha, entendeu? Então, eu sei ser internada por isso. Porque a idade pesa, né? O organismo tá gasto, né? Agora, você é muito garoto, né? Não fumo. Não fumo, nada, né? Não tem doença. Não. Graças a Deus, escapou dessa, né? Porque tá bravo. Esse vírus é perverso. Muito complicado. E não sei se você foi assim também, Leda. No início da pandemia, eu tive alguns conhecidos, mas agora são aqueles amigos bem próximos, assim. Tá diferente. Pra mim, agora tá pior ainda, digamos assim. É, agora tá batendo mais forte. Porque tá batendo em gente que a gente conhece de verdade, que a gente gosta. Não é longe mais. Agora é muito perto, né? Eu tô com vários amigos aí que estão com Covid. Amigos próximos, assim que eu falo toda semana. O Eduardo é um deles, né? Muito triste. É um cara que sempre participou da minha carreira, tanto profissional como no botequim. A gente falando de futebol. E discutia muito futebol o tempo todo. Mas era um cara, assim, que... Muito doce. Uma pessoa doce, meiga, carinhosa demais. É alegre, né? Alegre demais. Alegre. Muito triste. E eu... O Leda, eu sou muito otimista. Sempre fui. E eu jamais imaginaria que ele ia falecer. Tanto que muita gente tava perguntando pra mim, Léo, como é que tá o Eduardo? Eu falei, tá internado, mas vai ficar bem. A minha resposta era essa. Eu também tava acreditando nisso. Eu já tava, assim, pensando no que que eu ia falar com ele quando eu o encontrasse. O que que a gente ia conversar sobre... Eu ia falar pra ele que eu tive também e tal. Assim, muito triste. Muito triste. Mas ele tá... Ele vai descansar em paz, se Deus quiser. Não sei. Você, durante a pandemia, você conseguiu tocar instrumento? Conseguiu cantar? Conseguiu compor? Como é que você se virou nesse... Porque você teve e ficou isolado? Durante... Você diz o quê? Durante que eu tava com Covid ou antes? É, durante com Covid. Olha, eu... Durante que eu tava com Covid, eu até tava com violão no quarto, mas não tive vontade nenhuma de compor. Dá um desânimo na gente, né? Eu pensava que eu ia ter vontade de eu pensar. Porque os primeiros dias foram tosse leve. Foi tosse leve no início. E coriza e espirro. E, assim, eu tava, assim, nos primeiros dias, assim, três, quatro primeiros dias, achando que eu ia tocar violão, que eu ia ficar tranquilo. O problema foi na segunda semana. Segunda semana eu fiquei bem caidinho. Mas é isso. Fui no hospital. A doutora falou que o meu pulmão tava 25% a 50% comprometido. Mas que eu não ia ter que ficar internado, né? Aí passou o medicamento. Eu fui tomando, me alimentando super bem. Graças a Deus eu não perdi o apetite. Fui me alimentando super bem. Teve um dia que eu desmaiei em casa. Desmaiei em casa. E não perdi o apetite. Foi quando eu fui ao banheiro. Não perdi o apetite. Tava comendo super bem. Sopa, legumes, fruta. Todo dia. E bebendo muita água. E, graças a Deus, me recuperei. Mas tô de molho ainda. E tô no sapatinho, digamos assim, né? É, tem que ficar no sapatinho mesmo. Se Deus quiser, isso tudo vai passar. E 2021 vai ser bem melhor pra todos nós. Se Deus quiser. A sua avó botou música pra você ouvir, é isso? Leda, é incrível. A sua avó é uma figura, né? A minha avó é uma figura. Inclusive, eu tenho que te falar aqui que a minha mãe... A minha mãe, principalmente. A minha mãe é fã número um da Zoe. A sua neta. Ah, que delícia. Eu acho até que a minha irmã tá com ciúme. Porque a minha mãe só fala da Zoe. É o tempo todo falando da Zoe. É incrível. Aí eu falo pra minha mãe. Mãe, eu sou doido pela Leda e você é doida pela Zoe, né? Que delícia. Mas a Zoe é uma figurinha, cara. Ela é uma figurinha. Comunicativa, né? Também não tinha coisa. Muito. Você é comunicativa e a Sabrina também, né? É, todo mundo ali. Mas ela é muito engraçada, porque ela é cheia de temperamento. Aí você... Ela não queria de jeito nenhum. Ela tava chupando chupetas. E o Duda fala pra ela que chupetas são nada de dormir, né? Aí a Sabrina falou... Eu vou mostrar pro seu pai que chupeta. Ela falou... Não quero fotos. Não quero fotos. Personalidade forte. Ô, Leda, aí você perguntou da minha avó, né? A minha avó... Eu vi no seu Instagram, você falou que a sua avó botou música pra você ouvir na sua casa. É isso? Antes de tudo, eu tô olhando o meu rosto aqui. Que cara de sono. Eu não dormi essa noite, Leda, com essa notícia. Eu tava indo dormir meia-noite e pouco. Aí eu peguei o celular, fui olhar o celular, vi essa notícia. Eu fui dormir três e meia da manhã, acordei cinco e meia. É um horror, um horror. Mas falando da minha avó, a minha avó é uma figura incrível. Ela toca piano de ouvido, cearense, filha de pernambucano. A mãe dela era potiguar, mas ela foi crescida em vitaleza. E minha avó toca piano de ouvido. Eu acho que é a pessoa que mais gosta de música da minha família. Eu e ela, né? E ela gosta de bolero, samba, canção. A praia que eu amo, que são aquelas melodias bonitas. Então, ela escuta muito Luiz Miguel, Nelson Gonçalves, Emílio Santiago. Emílio. Isso, Nana Caymmi. E eu achei incrível, porque eu tava no meu quarto isolado, sozinho. E eu escutando bem alto o meu CD, que a minha avó colocou pra eu escutar. Eu já sabia, eu conheço a minha avó. Ela colocou bem alto de manhã já, assim, pra eu escutar e ficar pensando. E ela mora perto de você? Mora, mora. Na casa da minha mãe, na verdade, né? Que eu tava lá, no Recreio dos Bandeirantes. E minha avó toca piano. Então, eu também escutava, quando eu ia tomar banho, assim, escutava ali pela janela, ela no piano. Adora tocar. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira. Que por falar em saudade, onde anda você, onde andam os seus olhos. Então, a praia dela é essa e eu amo essa praia. Acho linda. É muito bom isso. Como é que você começou nessa história de música? Desde criança, que você gosta. Porque você é um menino, né? Você tem 31 anos, conhece cebolero e tal. É muito doido isso, né? Lê, você sabe que você é muito importante na minha carreira. Agora, você me chama de menino desde que eu tinha 20 e pouco. Porque eu fiz no meu programa lá na TV Brasil. Quando eu tiver 41, você vai me chamar de menino. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas eu, quando era criança, eu sempre gostei... O ritmo do meu coração é o samba, é o Zonogueira, é o Cartola e tal. Mas eu sou bem eclético. Eu gosto de música bonita. Eu gosto de Netsk & Coe. Eu gosto de Frank Sinatra. E, assim, eu acho que o maior culpado disso tudo são esses dois aqui. São os meus dois ouvidos. Porque eu escuto uma melodia bonita. Eu falo, opa! E eu gosto dessas melodias, assim, que tem todas as décadas, tem melodias bonitas. Tem melodias bonitas na época de Evaldo Gouveia, Jair Amorim. Tem também na época de Tom, de Chico, de Edu, de Djavan. Aí vem pra cá, tem melodias lindas de pagode, que eu também... E eu cresci na década do pagode, que foi aquele pagode dos anos 90. E eu já era criança, seis anos de idade, já me ligava. Ficava escutando, escutava Zeca Pagodinho, que foi o meu primeiro grande ídolo da música. E eu estudei com o Luizinho, filho do Zeca Pagodinho. Então, eu cresci, assim, 12 anos de idade. Eu já ia pra Xerém, na casa do Zeca. Olha! Vi tudo muito aquilo de perto. Monarco, Arlindo Cruz, Luiz Carlos da Vila, conversando com eles. Eu, com 13 anos, conversava com esses caras. E eles gostavam, porque eu falava coisas que um menino de 13 anos não falava. Assim, eu perguntava... Arlindo, e aquela sua música que o Fundo de Quintal gravou naquele disco de 1908? Aí ele olhava assim... Como é que você conhece essa música? Essa música não é conhecida? Então, eu sempre fui pesquisador. Desde 12 anos de idade, meus amigos escutavam hip-hop americano na escola. E eu escutava João Nogueira, Nelson Cavaquinho, Zeca. Eu sempre gostei dessa praia. E não tem jeito. É meu ouvido mesmo. E aí você começou a compor também muito cedo? Olha, eu comecei a compor com 12, 13 anos. Assim, 12, 13 anos, mas não considero nenhuma daquelas músicas. Porque eram músicas de criança, né? Música falando do pandeiro, não sei o quê. E eu também tinha um CD de chorinho lá em casa. E eu lembro disso. Eu peguei o CD de chorinho uma vez e eu ficava tentando colocar letra em cima das melodias do chorinho. Letras conhecidas. Eu botava letra na melodia de carinhoso, por exemplo. Você vê um menino de 12, 13 anos fazia isso. Mas assim, eu quando comecei a compor, mesmo que eu falei assim, opa, isso é uma música. Foi com uns 17 anos que eu falei assim, ó, essas músicas são melhores. Eu fazia coisas assim, tipo... Se lembra quando nós fomos pro cinema? Se lembra quando pra ti fiz um poema? Aquele namoro ingênuo, hoje traz saudades ao meu coração. Então isso eu fiz com 17, 18 anos. Eu falei, poxa, acho que dá pra fazer mais música. Eu comecei fazendo, 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 fazendo. E tô aí, compondo. E aliás, Leda, esse ano, é claro, foi péssimo pra show. Não teve praticamente show. Eu fiz duas lives que foram muito bem assistidas. Mas esse ano, pra mim, foi um ano abenço... Porra, a única coisa que esse ano de 2020 prestou, a única... Que esse ano eu compus muito e fiz muitos parceiros esse ano. Eu fiz música com o Raimundo Fagner. Olha, adoro. Eu fiz uma música, eu, Raimundo Fagner e Xande de Pilares. Olha a junção. Caramba, que mix, cara. Fiz música com o Mestre Monarco, que isso aí... Pô, eu nunca imaginei fazer música com isso. E agora sou parceiro. E virei parceiro de Noca da Portela. Fiz música com... Nossa. Mais de seis músicas com Xande de Pilares. Então, fiz uma música daquela Quando Isso Tudo Passar, que viralizou na... Ah, é verdade, é verdade. Faz um pedacinho pra gente dela. Quando Isso Tudo Passar... Essa música, eu fiquei impressionado. Teve uma semana que eu recebi essa música toda hora, toda hora, dos mais diferentes lugares do Brasil. Vou da Barra ao Irajá, de Quintino ao Lecão, onde houver um cavaquinho, todo mundo lá, no tom, Quando Isso Tudo Passar... Quando Isso Tudo Passar... Muito bom. Quando Isso Tudo Passar... Nossa, a gente vai fazer tanta coisa, né? Quando Tudo Isso Passar. Poxa, eu tô louco pra ir lá pro Ceará. Eu amo Fortaleza. E fazer show. Muita saudade. É, tá difícil. Tá puxado, né? Tá muito puxado. Você tá desde fevereiro, desde o carnaval, então, você também não trabalha, não faz show, só fez essas lives, compôs... Fiz duas lives minhas e participei de outras lives. Participei de uma live da bateria da Portela, participei de live de cantores, cantoras e amigos e tal. Participei de uma live lá no Cafoco da Tia Surica, lá diretamente da casa da Tia Surica. Foi um espetáculo a live. Tia Surica, uma figuraça. E, por conta do Covid, que eu peguei o Covid, eu deixei de participar da live dos 80 anos da Tia Surica e a live do Noca da Portela também. Mas, enfim, os shows... Tomara que ano que vem melhore isso tudo. Leda, tem uma curiosidade que você vai gostar de saber. Se você sabe. Você reparou que tem uma parte que eu canto de Quintino ao Leblon? Não tinha Quintino. Não tinha Quintino na letra. Quem pediu para colocar foi o Zico. É mesmo? Ah, é, porque ele é de Quintino. Não tinha Quintino. Ele mandou uma mensagem. A música é ótima. Mas é porque a gente está citando a Barra, o Irajá, Padre Miguel, Topacabana, Leblon. Ele falou, mas não está citando Quintino. Tem que citar Quintino aí e tal. Ele levantou a bola, a gente cortou, aí botamos Quintino. Claro, afinal, ele é o Zico, né? É verdade. É um qualquer, né? É verdade. Essa coisa de compor, para você, vem assim, digamos, em inspiração ou em sua ação? Quer dizer, você precisa pegar o banjo, o violão, e ficar ali, sabe, martelando, martelando, para surgir, ou surge e já vem pronta. Como é que ela bate? Olha, já aconteceu das duas formas. Porém, eu acho que é o seguinte, Leda, eu acho que tem um negócio assim, que às vezes eu fico, a pessoa fica pilhada. Ela coloca isso como sua prioridade. Eu estava assim, eu fiz, esse ano, eu fiz mais de 20 e poucas músicas, aí 30 músicas, com esse, estava com isso na cabeça. Depois que eu peguei esse Covid, eu meio que desliguei isso da cabeça, já tem um mês aí, mais ou menos, que eu desliguei isso. E eu acho que a pessoa tem que estar com aquilo assim, eu quero compor, entendeu? Enfim, aí você até dormindo, várias vezes eu acordei de madrugada e anotei pedaços de papel, assim, e serviram as músicas, inclusive. Eu estava fazendo isso, Leda, antes de pegar o Covid, eu estava acordando, incrível isso mesmo, eu estava acordando, pegava o violão, pegava o violão e tomava café da manhã com o violão, já tentando fazer música. Eu fiz bastante música com um xará meu, que mora em Padre Miguel, chamado Léo Pérez, que é meu parceiro nessa música, quando isso tudo passar. A gente fez mais de 15 músicas juntos aí, virou o maior parceiro da minha vida aí, que eu nunca tinha feito tanta música com uma pessoa só. Isso importa? Quer dizer, o parceiro também influencia? Influencia, claro. É porque com o Léo, a gente tem uma liberdade muito grande, assim, aquela coisa de falar assim, não, meu irmão, isso aqui, essa palavra aqui pode mudar. Ele três minutos depois responde. Então, fica ali, é uma intimidade, entendeu? Então, compositores, assim, mestres da música, que eu não vou ficar com o mestre, assim, entendeu? Aí você tem que fazer um gol, já sabendo que o gol está bonito. Como eu já fiz músicas aí com o Carlinhos Vergueiro, e essa turma toda aí que eu já citei aí, Giza Nogueira, até com o Estepano e a Sessão eu fiz música. Olha, é mesmo. Agora, eu me conto uma coisa, você ficou esse tempo todo de quarentena? Como é que você encontrava esses compositores? Em rodas de samba? Ou não? Só com o Zap? Pelo telefone e pelo WhatsApp. Com o Noca da Portela e com o Monarco, é pelo telefone. Eles não usam o WhatsApp. Mas com o Chanc de Pilares, é o WhatsApp direto. E com o Fagner, o WhatsApp também. O Fagner é ótimo no WhatsApp, adora foto. Ele manda muita foto. Toda semana a gente se fala aí. Então, foi pelo WhatsApp e pelo telefone. Isso aí. É, porque até para compor, acho que esse momento, às vezes, é meio ingrato, porque a gente não está vivendo a vida. A gente interrompeu a vida. Meio que fez um break aí. É, de certa forma, para mim, foi um pouco o contrário. Por quê? Porque a gente, na normalidade, antes da pandemia, a gente está viajando, viaja muito, e quando não viaja, está fazendo show, e quando não está fazendo show, está em churrasco, está em, enfim, está na agitação, né, da coisa. E esse lance de ficar mais em casa, de não sair muito, de certa forma, me deu mais tempo para eu pensar no meu lado compositor. E aí, quais são os seus planos para quando tudo isso passar? Você quer fazer show? Quer lançar CD? O que você quer fazer? Leda, eu estou cheio de música inédita minha, como eu já citei aí, assim, umas músicas que eu estou muito feliz de ter feito. Eu fiz umas músicas, assim, que eu estou muito feliz de ter feito, e eu quero gravá-las, quero gravá-las, sim, quero voltar a fazer show, quero voltar a viajar. Eu sou, não sei se você sabe, eu sou, eu sempre falo do Ceará com o maior carinho. É verdade, por quê? Virou meu segundo estado, assim, meu primeiro Rio de Janeiro, porque eu sou nascido e criado aqui, mas eu sou, meu pai nasceu em Fortaleza, minhas duas avós são cearenses, eu tenho um monte de primo no Ceará, em Fortaleza, e toda vez que eu vou lá, eu sou super bem recebido, a galera lá adora música, e eu sou muito feliz em Fortaleza, Ceará, então eu considero meu segundo local. O primeiro é o Rio, porque eu sou criado aqui e nascido, e depois é o Ceará, Fortaleza. E assim, eu estou louco para voltar para Fortaleza, inclusive eu tive viagem cancelada, naquela semana louca, acho que foi no dia 14, dia 10, sei lá, de março, que começou aquilo tudo, eu tinha viagem, eu ia viajar na sexta-feira para Fortaleza, mas aí desmarcamos e agora, só quando isso tudo passar que eu estou vendo, que vai ser agora, dezembro, janeiro, mas estou vendo que vai ser lá para 2021, e olha lá. Tem que esperar isso, tem que ver, tem que planejar, sonhar um pouco e esperar. Mas é bom, porque foi, na verdade, você conseguiu dar a volta por cima no sentido de criar, não é? Isso, Leda. foi o único ponto positivo para mim, descobriu novos parceiros, teve muitos ganhos aí, né? É, foi a única coisa, assim, que eu consegui fazer, assim, de proveitoso para mim, assim, já que os shows não tiveram e tal. Muito triste, muito triste isso tudo, a gente jamais imaginou estar passando por isso, né? É verdade. E saúde, eu sempre... Cada pessoa que a gente perde é uma dor, uma apunhalada. Saúde em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar, sempre. O jeito é cuidar da saúde, cuidar da vida. A minha mãe me ensinou a rezar todos os dias, desde criança. E eu rezo e eu peço saúde, sempre, sempre. Sempre saúde. Tá certo. Meu querido, foi um prazer estar com você, espero estar mais vezes, sempre te achando um menino, porque você é um garoto mesmo, um garoto do bem, bonitinho, bonito, talentoso, alegre. Com essa cara de sono de quem não dormiu. Cara de quem não dormiu essa noite, mas vai descansar hoje, tudo dará certo um dia. Quando tudo isso acabar, como você diz. Verdade, Leda. Quando isso tudo passar, quando isso tudo passar, vamos combinar uma cerveja, um vinho e música. E o samba. Com aquela alegria do Estefã, eu, você, Estefã, todo mundo. Nossa. Chamamos Nelsinho Freitas, botamos para quebrar. Maravilha. Tá bom, meu amor. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Leda. Fico muito grata a você. Muito de você. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Gostaria de convidá-los para seguir o meu Instagram, se inscrever no meu canal. Obrigado. Isso mesmo. Curti meu samba, curti minha música. Dá um abraço grande para a sua mãe. Diz para ela que eu também sou fã da Zoe. E dá um abraço para a sua avó também. Tá bom? Leda, você é a mãe do Duda mesmo. Você falou a mesma coisa que ele falou para mim uma vez. Uma vez eu encontrei o Duda e falei assim, eu sou fã da sua mãe. Ele falou, eu também sou. O Duda é um figura. O Duda é um figura. O Duda tem que estar nesse grupo aí do samba. Tem que estar com a gente quando tudo isso passar. Tá bom? Valeu. Um beijão para você. Te amo. Um beijo. Te amo. Tchau, querido. Valeu. Muito obrigada. Tchau, querido.